fala pessoal beleza alessandro aqui e vamos aí para mais um vídeo de 23 pessoal estou aqui ganhei meu primeiro ponto de habilidade e gostaria de deixar essa dica aqui pra vocês pessoal tá ao distribuir os pontos se você tiver principalmente jogando a dificuldade marcha da morte não deixa de pegar essa habilidade gourmet que tá até já vou pegar ela aqui e já vou deixar equipado ali que acontece pessoal com essa habilidade quando você usa um item consumidos para aumentar o hp no meu caso carne crua ali ó fica recuperando o hp por dois minutos tá com essa skill gourmet ali equipada e essa recuperação da hp vai demorar 20 minutos então no caso de quem joga na dificuldade marcha da morte não pode contar com a meditação né que quem joga ficar mais fácil medita o hp aumenta então essa habilidade vai ser muito útil certo pessoal espero que tenha ajudado uma forma aí e até a próxima